Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta segunda-feira, dia 25 de novembro, está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. E no programa de hoje vamos conversar sobre o São Chico Beatle Festival, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro em São Francisco de Paula. Também vamos falar com a jornalista e escritora Priscila Pasco sobre o livro Como Se Mata Uma Ilha. E a música desta segunda-feira fica por conta da cantora Luciana Botona, que faz show de lançamento do seu novo CD na quarta-feira no Teatro São Pedro. Bom, iniciamos o programa falando sobre o evento que vai reunir 13 bandas que vão tocar durante mais de 20 horas os maiores sucessos de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Eu converso agora com o Marcos André Aguzoli, prefeito de São Francisco de Paula, e com o Rafael Castelo Costa, secretário de Turismo e Cultura e Desporto do município, que está promovendo nos dias 7 e 8 de dezembro o São Chico Beatle Festival. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado, 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 privilégio. Então, mais uma vez, São Francisco de Paula trabalhando nessa ideia de cultura, dos festivais e esse turismo musical, esse turismo em cima da área de cultura, e isso, prefeito? Sim, sem dúvida. A gente, quando a gente assumiu lá, a gente deu a tarefa para o Rafael, que em São Francisco de Paula antes tinha 3, 4, 4 eventos oficiais do município. A gente fez uma grande transformação. A gente tem hoje mais de 20 eventos oficiais e a intenção nossa é resgatar o turismo na Serra. Por que não ir para a praia, em vez de ir para a praia, vir para a Serra, sentir o ar da Serra, aquele clima maravilhoso que só São Francisco de Paula tem. E uma das ideias foi o Festival dos Beatles, assim como tem Paralelo, tem 20 e poucos festivais aí que o Rafael poderia comentar aí. É para ter aquela curva do turismo, não ser uma coisa só um ou dois momentos por ano, ser uma coisa assim, todo ano, todo mês praticamente tem dois eventos. O de música, o de esporte, cultura, ciclismo, motobike, enfim, é bem diversificado, né? E esse, justamente, esse, falando sobre Beatles, São Chico, Beatle Festival, traz uma banda argentina que é uma das maiores aí nesse... Os argentinos gostam muito de Beatles, né? Tipo, e nessa questão do cobre de Beatles e tem mais, né? Tem mais as bandas da região e tem até a questão de bandas da região que não costumam fazer Beatles, fazendo Beatles. Fazendo Beatles, né? É um exemplo da Rocks de Galpão, Tequila Baby e outras bandas tão sensacionais e fantásticas que estarão conosco aí nessa... Que é a terceira edição do festival, né? Então é uma satisfação a presença da Star Beatles e tal, da The Travelers também. Então é um festival sensacional que ocorre lá e exatamente como o prefeito estava falando, Grilo, é a cultura, a música, né? É tu trazer essa atmosfera para uma cidade que tem, na sua essência, a musicalidade, né? Seja através da tradição, da cultura, da gaita, enfim. Mas tu trazer essa variedade, tu trazer essa harmonia, tu ter um festival Beatles na Serra Gaúcha, na região das Hortências, né? Ali do ladinho de Canela Gramado, Cambará do Sul, né? Promover isso tudo que é transformador, né? A cultura transforma, a música transforma, os festivais transformam, né? A gente costuma dizer, né, prefeito, que nem tudo é tijolo e cimento, né? Muitas das transformações e a maior parte delas não se toca na ponta dos dedos, né? São coisas que a música traz, essa energia, essa positividade e tal, num momento tão bacana que a gente vive com esse foco no turismo. E os eventos têm essa finalidade, de atrair os holofotes para a cidade, para que as pessoas conheçam o potencial de São Francisco de Paula. E o Beatles, esse grupo sensacional, internacional, conhecido por todo mundo, no mundo inteiro, né? Traz essa experiência, inclusive com a participação das bandas locais nossas, né? Então, é muito bacana a gente estar nesse terceiro encontro, nesse terceiro festival lá em São Chico. Bom, a gente recebeu aqui alguns produtos da agricultura familiar, alguns produtos desenvolvidos na região. E justamente isso, né, é o momento de levar um pouco de cultura, trazer inclusive bandas e grupos de fora, artistas de fora, para se apresentarem na região, para que esses produtos que estão lá e toda a infraestrutura que o próprio município tem, seja visto pelos turistas, né? Então, essas apresentações são todas feitas com entrada franca, né? E vão acontecer durante o dia inteiro nesses dois dias, isso? Sim, os dois dias, dia 7 e 8 de dezembro agora. 7 e 8 de dezembro, começa às 11 da manhã de sábado, às 11 da manhã de domingo também. Os shows começam a partir das 14 horas, né? São mais de 20 horas de música, de shows, quer dizer, um atrás do outro, começa, enfim. E é assim, Grilo, um importante momento para que as pessoas conheçam a cidade, conheçam a gastronomia, o nosso famoso queijo serrano, né? Que inclusive foi elevado agora a patrimônio cultural e material, né? O modo de preparo do queijo serrano, enfim, toda a agricultura familiar, tudo que envolve essa conexão entre cultura, turismo, turismo e cultura. Então, é uma ótima oportunidade conhecendo as hotéis, pousadas, enfim, é uma cidade para ser vivida, né? Viva São Chico, né, prefeita? É isso. É um dos nossos... Às margens do Lago São Bernardo, que é um... Que está aqui, né? Inclusive aqui. Maravilhoso, um lago sensacional. Bom, e essa ideia, né? Do quanto a cultura tem uma cadeia produtiva extensa e do quanto a gente também pode ter uma economia muito forte através da cultura também. Então, o São Chico Beatle Festival, 7 e 8 de dezembro, início das apresentações das bandas, são de tarde, mas antes disso, a partir das 11 horas da manhã, tem DJs já colocando música ali ao lado do Lago São Bernardo e São Francisco de Paulo, como a gente comentou aqui, entrada franca, só aproveitar a estrutura, já que já existe na cidade e é São Francisco. Obrigado pela presença de vocês aí, um bom trabalho para vocês na administração da cidade e até a próxima, certo? Obrigado e lembre-se, né, São Chico é o seu próximo destino. É isso aí. Obrigado. Certo. Bom, Luciane Mitz Gershin é o nome do novo álbum... Fica por aqui, hein, poço? Fica por aqui por enquanto comigo aqui. Que a Luciane bota na lança em show na quarta-feira lá no Teatro São Pedro e ela adianta um pouco desse trabalho aqui conosco no Estação Cultura. Hoje ela está acompanhada pelo maestro Paulo Dorfman ao piano e pelo Bruno Braga na bateria. A gente já confere música agora e no segundo bloco a gente conversa. Por favor. Fica por aqui. Amém. 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 Doutora Priscila, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Bom, um livro, contos, contos curtos, narrativas curtas, mas muito líricas, né? Flirtando muito com a poesia também, né? Pois é, essa leitura agora que o livro já começa a chegar na mão dos leitores, começam a vir alguns retornos, assim, que na hora da produção muitas vezes a gente não pensa, né? Mas sim, tem essa leitura que fazem, achando eles bastante líricos, né? alguns até quando eu entreguei para algumas leituras, que a gente sempre entrega para alguns leitores, até tinha a sugestão, isso aqui é um poema, tu quer organizar ele em verso. Eu disse, não, é conto, deixar ele assim, juntinho, prosa e tal. Mas sim, acho que essa talvez seja uma das leituras possíveis. Bom, e é uma observação mais do que sensível sobre o universo cotidiano, né? Muito do cotidiano está na sua escrita, né? Sim, sim. Enfim, são experiências pessoais, observações também daquelas mulheres que rodeiam a gente, mães, assim como tem no livro, né? São mães, são irmãs, são vizinhas, são tias. Das coisas do cotidiano, o que acontece ali e o que da literatura, o que a literatura pode tirar dali, né? Desde uma filha descascando batatas, né? Que tem ali um desses contos, ou então uma mãe e um filho passeando de ônibus. Não sei se isso é uma visão muito de escritora, né? Mas eu acho que tudo tem uma... Tudo do cotidiano eu acho que tem muito de literatura, né? Pois é, tem essa visão da escritora, né? O quanto a gente pode ficcionar sobre tudo que está na nossa volta, mas também tem um certo a visão da jornalista também, né? Do quanto esses pequenos fatos estão acontecendo e o quanto tu consegue observar e o quanto tu consegue criar um pouco sobre eles também, sobre as coisas que estão acontecendo e às vezes te colocar um pouco no lugar das outras mulheres também, né? É esse lugar, assim, de jornalista, né? Acho que tu sabe o da escuta, né? De escutar muito, de perguntar, né? A nossa, como jornalista, perguntar, mas também escutar muito, né? E essa escuta não só na palavra, mas poderia dizer uma observação, mas também escutar o que está à sua volta, né? Escutar, inclusive, conversas, né? Gosto muito de caminhar pela rua e escutar essas conversas que estão soltas, assim. A gente pesca aquilo ali fora de um contexto e pode criar em cima daquilo ali também, né? Bom, e esse livro que a gente fala sobre um protagonismo feminino, principalmente porque está sendo escrito por ti, mas também tem mulheres em outras linhas de produção para se editar um livro. Então, nessa edição do livro também, lendo a orelha do livro, não só a orelha do livro, mas lendo todas as participações que temos aqui no livro, a gente tem a orelha, a gente tem a apresentação, a gente tem a seleção dos textos, a gente tem muita gente trabalhando, dentro da própria editora também, mulheres trabalhando, né? Essa foi uma preocupação minha, é claro que, às vezes, a gente não consegue, né? Como sendo o primeiro livro, a gente quer que tudo seja muito perfeito, do jeitinho, né? Que a gente sempre pensou. Algumas coisas podem fugir, mas, assim, num todo, o livro saiu como eu queria, com essas participações, digamos assim, né? Por exemplo, na orelha e na apresentação, para mim era muito importante que tivessem mulheres ou que tratassem de maternidade, relações entre mãe e filha, ou que também tivessem alguma relação com a pesquisa de literatura escrita por mulheres. E eu queria que fossem mulheres mais velhas, que eu acho muito importante a gente valorizar e reconhecer o trabalho de escritoras e pesquisadoras que vieram antes da gente, né? Então, para este livro, para o primeiro livro, eu queria que a orelha e a apresentação contassem, assim, com esse perfil, digamos, né? De mulheres, mulheres mais velhas. Bom, então, aí foi com a orelha da Constância Lima Duarte e a apresentação da curso, né? Isso, exatamente. Porque a Diana, um tempo atrás, ela tem, nos livros, um ensaio falando sobre Virginia Woolf, excelente, e aquilo ali me pescou. E logo depois, ela também fez, produziu um programa, ela e a filha, precisamos conversar, que era esse diálogo entre mãe e filha. E eu, não, acho que eu vou chamar, então, para fazer essa apresentação, que eu acho que tem tudo a ver com o livro. E a Constância, sim, porque ela é uma das grandes pesquisadoras, né? Aqui no Brasil, se tratando de literatura, né? De... produzida por mulheres também. Então, está aí o livro, Como se Mata Uma Ilha, editora Zuc, da Priscila Pasco. Tenho lido e está sendo muito interessante. Não consegui chegar até o fim, apesar do livro ser muito envolvente, muito rápido, mas tive pouco tempo para ler, mas chegarei em breve. Priscila, obrigada pela tua presença e parabéns pelo livro, certo? Obrigada, obrigada pelo convite. E a gente segue com Estação Cultura, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta rapidinho, instante, com mais música da Luciana Botona, interpretando George Gershyn. E o rap está de volta aqui na TVE, com este porto-alegrense que não economiza na crítica racial e social, tendo como pano de fundo uma batida marcante. Com disposição e muita fé, eu sigo por aqui, vou lutar e não cair, vou seguir meu caminho. Este é o Raiz em Black, artista que abre o som ao vivo da semana no radar. É nesta segunda, às seis horas da tarde. Estou começando a entender. Estão espiando. Eu quero participar. Preparem-me. Eu posso pegar o que eu quiser. É emprestado. Isso é uma regra. As Panteras, hoje, nos cinemas. The Wall, 40 anos. O álbum do Pink Floyd executado na íntegra. 30 de novembro, no Opinião. Sem parar. É assim que a gente trabalha a todo vapor para fazer um programa cada dia melhor. É um lugar de muita liberdade. Com assuntos importantes e entrevistados especiais. Você é o bonito jeito que você é. Sem mesmice. Sempre com muitas novidades e, claro, com a sua participação pelas redes sociais. Sem censura. De segunda a sexta, às cinco da tarde, na TV Brasil. Diz-me, 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 o que você fez para mim? Eu, às cinco da tarde, na TV Brasil. O que você me ajudou, eu não estava estrangulando Você deveria saber que eu realmente estava estrangulando Eu só conheci você, e eu não deixo você Mas, oh, eu vou fazer isso novamente Eu posso dizer não, 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 não Mas, oh, eu vou fazer isso novamente Minhas lindas não me ajudam a ter que você Take the kiss that's waiting for you You know if you do You want to regret, come and get it Oh, no one is near I need, I owe, but no one will Mama say scold me Cause she told me There is nothing but then Oh, do it again Please, do it again I need, I need, I need, I need Oh, no one is near I may cry, oh, 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 oh But no one is near But no one you hear Mama may scold me Cause she told me There is nothing but then Oh, do it again Please, do it again Please, do it again Oh, please, do it again George Gershin com sonoridade Um toque brasileiro Isso que pode ser conferido em Luciane Meets Gershin O novo CD da Luciane Botona Que tem show de lançamento nessa quarta-feira No Teatro São Pedro Luciane, seja bem-vindo aqui Obrigada Vou mostrar aqui o disco que tem produção Arranjo do Paulo Dorfman Que também está aqui conosco Bom, esse disco também tem certo desafio, né? Porque esse encontro com o Gershin teu não é novo, né? Mas deu muitas voltas até retornar ao Gershin, né? Deu bastante voltas Digamos que tive toda uma trajetória muito mais no canto lírico Mas sempre apaixonada por Gershin Sempre colocando Gershin nos meus recitais Mas cantado de forma mais lírica, né? Mais impostado Com uma impostação mais erudita Mas eu sempre brincava com o Paulo Quando a gente trabalhou juntos No conservatório, o Leo Schneider E nós brincavamos muito nos intervalos Tocava Gershin e eu cantava E sempre ficava naquelas de Vamos um dia fazer Gershin Um dia fazer Bossa Nova Alguma coisa desse estilo E eis que está aí o CD Um Gershin com esse toque de Bossa Da nossa levada brasileira Pois é, e quando eu digo também Que tu rodaste muito, muita coisa Também rodaste geograficamente, né? Sim Rodaste muito pelo mundo Bastante Rússia, Estados Unidos Espanha Uruguai, Montevideo Muitos anos estudei em Montevideo Tudo com canto lírico Interessante Tudo com canto lírico Pensar que agora tu voltaste pro Gershin Que também tem um pouco dessa trajetória, né? Ele também trabalhou muito com a questão do clássico Com a câmera E foi também pro popular, né? Agora tu também tem esse encontro, né? Sim, até ele Na época nem era tão bem visto, né? Muitos torciam o nariz justamente por O que que era Gershin, né? Um compositor popular que compunha erudito Ou era um compositor erudito que compunha popular? Porque ele fez esse mix, né? Ele pegou os ritmos de jazz E trouxe pra música de concerto, né? Então ele fez Ele foi ousado em fazer essa Em quebrar barreiras, né? Realmente quebrar as barreiras Bom, e agora vocês com esses arranjos Também trazem uma certa ousadia também Em trazer isso, aproximar Pra música brasileira Pra essa Onde esse ponto Onde o jazz encontra a música brasileira E a música brasileira encontra o jazz, né? E casa muito bem, né? Até porque a bossa se inspirou muito no jazz Dizem que Tom Jobim ouvia muito Gershin, né? Se inspirava muito em Gershin Então esse casamento não poderia ter outro resultado Se não super harmônico, super gostoso Tudo a ver, né? Se identifica muito E pra ti também tem essa questão do desafio também Porque também tem canções aqui Cantadas por grandes vozes Grandes divas da música mundial, né? Sim, sim Ella Fitzgerald Nina Simone Sarah Vogue Quer dizer, tem várias Nossa, e por aí vai Grandes divas E até essa ideia também De dar essa levada bossa Até pra sair um pouco fora Eu não queria fazer nada Voltado ao lírico Eu queria me desligar um pouco Eu queria ousar também Fazer uma coisa diferente Como artista Eu queria ser mais versátil Mostrar mais versatilidade Mas também eu não queria De forma alguma Competir ou fazer alguma coisa Nem perto de uma Ella Fitzgerald Maravilhosa Diva Né? Então Essa ideia também Que foi muito Trazida pelo Paulo também De dar essa levada de bossa Sai um pouco fora Né? Do que já foi tanto feito Com esse repertório Que tem Vários milhares de cantores Que já gravaram Esse repertório de Gershin Bom, e o show então Apresenta o disco Todas as 12 canções do disco Temos alguma coisa Além do disco no show? Não, não É só o disco mesmo Só o disco Formação Quem vai estar com vocês no palco? Paulo Dorfman no piano Bruno Braga na bateria E no contrabaixo acústico Edu Saf O pessoal da gravação? Exato Exatamente A mesma banda Então o show de lançamento Do CD Luciane Meets Gershin Dia 27 Também conhecido como Quarta-feira A partir das 21 horas Do teatro O São Pedro Essa noite de gala Do Gershin Encontrando a Bossa Nova Jazz Standard Tudo isso Muito bem acompanhada Pela Luciane E esse grupo Que a gente acabou de falar Maravilhoso Queria agradecer Mais uma vez A presença de vocês aqui E sem antes Pedir para vocês tocarem Mais uma música Mas enquanto isso Eu vou me despedindo Aqui no público Do Estação Cultura Lembrando que hoje Recém é segunda-feira Então tem muita Estação Cultura Até sexta-feira Todos os dias Ao vivo Sempre A partir das 21 horas Mais de Luciane Botona Tocando Gershin Aqui no Estação Cultura Por favor Vocês Tocando Gershin Tocando Gershin Tocando Gershin So hush, little baby, don't you cry One of these mornings, you're going to rise up singing Then you spread your wings And you take to the sky But till that morning There's nothing can harm you With daddy and mommy standing by Summertime Don't you, don't you, don't you cry Summertime Don't you cry, don't you cry Summertime Hummm 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 A gente adotou lá a mesma cultura que vocês têm aqui. Só que estamos de outro lado, falamos outro idioma. A brasilidade formada na fronteira. Pampa Hipertropical. Documentário dos séries na TVE. Nesta quarta, 10 da noite.